Fala galera, estamos aqui para uma lista diferente, uma lista diferente porque a gente tem um convidado, um convidado especial, que está aqui para falar de um filme também especial, Turma da Mônica Lasso, que já está no cinema, se você não foi ver ainda, vá! Você já foi ver uma vez? Vai ver a segunda, vai ver a terceira, vai ver a quarta, porque o filme está demais, Daniel Rezende está aqui, vai contar pra gente os segredos, aquelas coisas que só ele sabe. Mas antes de continuar o programa, eu quero que você dê as boas-vindas aos novos membros da Omelete Box. Homem Fantástico, Coisa, Su, a Mulher Invisível e o Tocha Humana. Sim, o Quarteto Fantástico está aqui com a gente no Omelete Box, eles são uma surpresa, estavam lá, estavam todos ansiosos para ter finalmente o Quarteto Fantástico com a gente, agora sim, eles estão aqui e não é só isso. Tem também um item muito esperado de Senhor dos Anéis, e se você não quer perder essa, e você não pode perder, assina com o link que está aqui embaixo, também na descrição do vídeo, porque você precisa assinar a Omelete Box agora. Daniel, a primeira coisa, muito obrigado. Eu que agradeço, cara, é o maior prazer estar aqui. E mais uma vez, vamos lá falar agora sobre aquelas coisas que só você realmente sabe, sobre os easter eggs, sobre aquelas coisas escondidinhas ali, aqueles segredos, que só você do Omelete que vai saber. Começando por uma coisa muito específica, que é realmente easter eggs, que são aquelas pessoas que estão passando ali, aqueles personagens, o Titi, a Aninha, Maria Cascuda. Vários desses easter eggs já estavam na graphic novel Laços do Vitor e da Luca Fagi, então Maria Cascuda, o Titi, a Aninha, Jeremias, Xaveco, todos eles já estavam lá. Como era o primeiro live action, a gente queria apresentar melhor os personagens e ter mais do universo clássico. Então a gente trouxe o Cranicola, o universo do Penadinho, a gente trouxe... Não vou dar todos os spoilers aqui, porque tem que ir ver o filme. E algumas a gente contava para o Maurício, outras a gente não contava para o Maurício. Segredo até para ele. Segredo até para ele. Pôster do astronauta, do Danilo Beirute, da Graphic Nova Magnetar, que está lá no quarto de Cebolinha. A gente ia pedindo algumas autorizações, mas a gente queria que o fã fosse demonstrando o quão fã ele é, a partir do momento que ele vai descobrindo onde eles estão escondidos, esses easter eggs. Olha que legal. Você conseguiu pegar todas? Tem que assistir. Tem que assistir de novo, conseguir realmente zerar essa lista aí. Vamos falar agora sobre outra coisa, que é o desenho do Floquinho. Todo mundo conhece o Floquinho, aquele cachorrinho verde, que você não sabe se ele está indo ou está voltando. E no filme, ele aparece como um cachorro de verdade, que tem a cabeça e tem o rabo, mas quando é o Cebolinha que está desenhando, ele tem esse desenho mais clássico, o design clássico do Floquinho. Como que foi isso daí? Então, o filme tem uma pegada de como seria essa turminha se eles existissem de verdade. Apesar do nosso Floquinho ser verde ali no filme, tudo é mais realista. O filme tem o seu DNA próprio, mas no traço Cebolinha a gente queria remeter um pouco ao universo que você lê nos quadrinhos. O Maurício Tissouza, ele foi muito... Ele acompanhou todo o processo. Ele mesmo fez o traço de como seria esse cartaz que eles distribuem, os mesmos planos do Cebolinha. Então, a gente queria fazer essa brincadeira aqui no traço, a gente fazer essa brincadeira de não saber aonde é a cabeça e onde é o rabo e, principalmente, brincar com a cor da Cebolinha numa piada que a gente tem com o próprio Maurício, mas sem spoiler. Aproveitando que você estava falando do Maurício, você falou que ele estava ali o tempo todo. Eu fui lá no estúdio. Cara, ele está super ativo. É demais ficar com ele. Ele é super atencioso. Como foi trabalhar com o Maurício Tissouza? O Maurício Tissouza é uma coisa muito impressionante, né? Porque ele trabalha mais do que a gente, todo mundo junto e ele é muito cuidadoso com os personagens e com todo o universo que ele criou no sentido de que ele tem muita preocupação, principalmente nesse live action, ele tinha muita preocupação de que a essência dos personagens do universo dele estivessem lá no filme. Então ele acompanhou todo o processo. Eu lembro que ele dizia, quando ele viu o Gabriel que faz o Cascão, ele disse, nossa, quando eu criei o Cascão, eu tinha exatamente essa imagem na cabeça. Que legal. Então era muito legal você ver que a gente estava aqui num trabalho muito grande de adaptação desse universo para o mundo real e o nosso termômetro era sempre o olho dele. Se o olho dele estivesse brilhando, era porque a gente estava no caminho certo. O dia que o Maurício assistiu ao filme, o corte do filme, ele estava super emocionado e ele falou, poxa, o filme é muito surpreendente e muito emocionante. Então se o criador, depois de quase 60 anos, consegue se surpreender e se emocionar, então quer dizer que a gente deve ter acertado. O trabalho foi bem feito. Quando vocês foram na CCXP, dava para ver que aqueles quatro, eles tinham realmente o espírito dos personagens. Como vocês conseguiram garimpar esses quatro, cara? Cara, era a coisa mais difícil. Tudo era muito difícil nesse projeto, né? Mas achar os quatro era uma coisa quase... Uma missão quase impossível. A gente recebeu mais ou menos uns 7.500 vídeos. Nossa. Depois a gente acabou fazendo mais uns 2.000 testes presenciais por vários estados do país. E nessas crianças a gente começou... A gente chegou a umas 200 crianças. E dessas crianças... Mas aí veio o Kevin e ele era o Cebolinha, veio a Júlia, ela era a Mônica. A Laura já roubou a Magali de cara. E o último que a gente achou foi o Cascão. Na Ananina não, não vou entrar dentro da água. E aí ele também, ele fez o primeiro teste. Todos eles fazendo um teste improvisando. Nenhuma das crianças leu o roteiro para fazer o filme. Então foi tudo baseado, foi tudo na base da improvisação. Com exceção do Kevin na cena com o Rodrigo Santoro, que faz o louco, que foi a única cena que ele leu. E aí a magia apareceu. Os quatro apareceram e eles incorporaram os personagens. É uma coisa muito impressionante. E a gente deixou muito eles brincando para eles virarem uma turma, porque eles não se conheciam. Quando você via, você estava o Kevin e o Gabriel roubando o coelhinho da Júlia. E a Júlia ficava brava com eles, ia atrás. E eles viraram os personagens. Nossa, que demais. A gente já está falando do louco. Vamos falar dessa que é a minha cena favorita, cara. Eu adorei o jeito que ela foi montada. E aí ele falou o nome dele completo. Licurgo Orival Umbelino Cafiaspirino de Oliveira. Não é fácil. Licurgo Orival Umbelino Cafiaspirino de Oliveira. São as iniciais que formam ali o anagrama do louco. Quem é você? E você? Quem é? Eu mesmo não consigo falar. O Rodrigo Santoro ficava, entre um take e outro, ele ficava, Licurgo Orival. E eu já falei tantas vezes que já... Porque é muito difícil de falar. O nariz dele, a gente foi o Scott, que é o maquiador do filme 300. Que legal. Que tinha trabalhado com o Chesh, tinha feito o Rodrigo no 300, que fez a prótese do nariz pra gente. Aquele lacinho que ele faz, quem assistiu o filme, sabe? Quem não assistiu, corre pro cinema. Ele passou a noite anterior que a gente filmou... O Rodrigo. O Rodrigo com um mágico que a gente contratou pelo Skype. Porque é muito difícil fazer aquilo. Tudo foi muito planejado. E o Rodrigo é um cara, assim, é um ator que existem, sei lá, poucos no Brasil. De onde que veio? Ele falou que queria, vocês chamaram ele. De onde que veio? Quem chamou quem? Muito antes da gente procurar as crianças, eu encontrei o Rodrigo nesse evento, a gente começou a conversar e ele falou, qual que é o seu próximo projeto? E eu respondi meio sem pensar, assim. Eu falei, cara, vou fazer o live action da Turma da Mônica e você vai ser o louco. Mas eu não tinha nem pensado nisso ainda. Eu falei, assim, ele achou estranho, achou bem louco aquela proposta ali no meio do nada e ele meio que topou na hora. Falou, vamos fazer, claro. Muito legal, muito incrível. Lá na Maurício tem o cara, o desenhista que inspirou o visual do louco, tá lá ainda, né? O Rodrigo foi na Maurício de Souza conhecer o Maurício e também quis conhecer o desenhista que inspirou o visual do louco, porque pra ele era muito importante. Cada detalhe pro Rodrigo era muito importante pra fazer essa adaptação. Legal, muito bom. Agora vamos falar sobre o cabelol. Lá nos gibis, quem tem uma relação maior com o cabelol sempre é o Cebolinha, ele quer ter mais cabelos e tudo mais. Só que aqui no filme é o pai dele, o seu cebola que tá querendo também, né? Cuidar das suas madeixas ali. E acaba que o cabelol é uma parte super importante na trama. Como vocês foram pensando esses detalhezinhos pra criar todo o fio narrativo aí? O vilão do filme, que na graphic novel a gente não conhece muito ele, não sabe, não explora, porque não precisava parar a graphic novel, no filme a gente achava que precisava ter uma história que permeasse o filme, a gente entendesse um pouco mais por que ele pega esses cachorros. Mas a gente queria fazer uma ligação da história do vilão, do roubo do Floquinho, tivesse alguma coisa a ver com os nossos personagens principais. E aí veio essa ideia, não me lembro aonde ou quando, de fazer essa ligação por esse produto capilar, que esse nome eu acho tão maravilhoso, cabelol. E a gente fez essa ligação, toda essa história do vilão, e sempre tentando buscar, pra fazer o roteiro coeso e redondinho, buscar elementos do Maurício Tissouza, do universo, pra colocar no filme. Legal, muito bom. Alguns personagens que estão ali já no limoeiro, tem também os personagens que eles são parte da turma da Mônica, do universo do Maurício, mas não estão necessariamente ligados à Mônica, né? Jotalhão, Horácio, Papacapim, e eles aparecem de algumas formas ali no filme. Como que vocês também foram buscar esses elementos que não estão no bairro limoeiro? O filme tem uma pegada meio atemporal. Você não sabe muito bem se ele se passa hoje, nos anos 80, nos anos 60. Então tem lá um elefante verde, um índiozinho. Só a gente prestar atenção, se você olhar a capa do livro ali, na escrivaninha do Cebolinha, você vai ver um homem pré-histórico, por exemplo, que é uma que pouca gente pega. Olha, já dando todos os spoilers aqui, ó. Mas tem que ver. E aí a gente fez uma sugestão, uma lista muito grande. Alguns entraram, outros não entraram. Por exemplo? Não sei nem se eu posso falar isso, mas a gente tinha uma cena com a Tina e o Rolo. Ah, que legal! Quando eles vão lá pelo bairro do limoeiro perguntar para as pessoas se alguém viu o Floquinho, uma hora eles perguntavam para um cara que tinha um cabelo azul e uma menina... Que legal! E aí, só que aí não acabou não dando... não conseguimos, a gente não conseguiu rodar essa cena. Mas quem sabe aí num próximo filme... Próximo, hein? Ó, você ouviu. Ele quer fazer o próximo. Próximo não. Quero fazer... A gente quer fazer um monte de filme. Eu topo. Mas depende um pouco do quanto o Brasil estiver disposto a ver os seus próprios filmes, os seus ícones pop na telona. A gente pode fazer... É infindável a quantidade de filmes que a gente pode fazer. A gente vê como a Mônica está se preparando para ir para a floresta, ela está escolhendo. Não, esse vestidinho vermelho não, esse vestidinho vermelho não, esse daqui sim. Ela pega lá também uma fantasia de rato. Daí quem viveu nos anos 80 vai se lembrar muito bem o que é aquilo ali. Como que... Você lembrava das animações? Essa referência ao Ratinho Rosa, ela já estava na Graphic Novel Aços do Victor, né? Porque inclusive lá ela usa a fantasia. A gente acabou mudando. Essa do Ratinho Rosa é só para quem é hardcore mesmo. Inclusive tem... Ninguém pega também. Se você olhar no quarto da Mônica, tem um pôster do Romeo e Julieta bem ali, tem um quadro do Romeo e Julieta. Essa também é para aqueles minuciosos que vão ver. Tem muito mais do que o que a gente está falando aqui, tá? Vai lá buscar. Coelho robô. Coelho robô não está lá, mas pode entrar. Mas está aqui, né? É, mas está aqui. Mas vai que em um próximo filme não tem um coelhinho robô. Tá certo. Mas infelizmente eu tenho que encerrar essa homelissa. Já está com mil minutos aqui. Já, ó, aproveita, dá um like, assina o canal e tudo mais. Mas a gente tem um easter egg aqui também. Se você continuar assistindo aí, você vai ver. Vem cá. Será que aguenta? Vamos aqui, como vocês tiveram. Você pode perguntar direto já para ele. Como vocês tiveram a ideia de pegar um cachorro verde? Então, para a gente fazer no cinema, os cachorros têm que ser treinados. Seram dois cachorros. Era o Floque e o Quinho. Ah, é? É. Só que acabou filmando só um, que cresceu mais. E ele ficou um ano e pouco, quase um ano e meio treinando. E a gente filmou o cachorro na cor dele, que é branca, meio creme. E ele só virou verde depois, com efeito especial na pós-produção, que a gente foi lá frame a frame. Eles pintaram. Pintamos frame a frame. Caramba. Mas ele é muito lindo. Ele é muito lindo, o Floquinho. Ele criou o Floquinho quando ele viu... Ele estava querendo criar um cachorro, ele olhou um esfregão que estava no quintal dele. E aí ele desenhou um esfregão e fez o Floquinho. Quer perguntar mais alguma coisa? Qual é o personagem da Turma da Mônica que você mais gosta? Ah, eu gosto de vários. Você vai escolher um agora, assim, ó. Pá! Que difícil. Eu gosto do Franginha. Franginha, arrasou. O Bidu também é bom. Você pode ser um bom Bidu. Não vai cachorro, não! Olha aí, tem uma pergunta também? Quem que teve a ideia maravilhosa de fazer o filme da Turma da Mônica Lossos? Olha que pergunta! Curtiu, curtiu maravilhosa! Na verdade, foi assim, a Maurício de Souza, o Maurício, já tinha essa ideia. Acho que quando eles leram a Graphic Novel Lossos, do Vitor e da Lu, meio que já começou a responder essa pergunta, como seria essa turminha se eles existissem de verdade. Porque ele tem uma pegada um pouco mais realista. Um dia eu me perguntei, por que que... Mas a pergunta que você fez, por que que não existe esse filme? E aí eu fiquei com vontade de fazer esse filme e um dia, na CCXP de 2015, eu acho, foi quando o Maurício anunciou que ia fazer o filme, e eu fiquei desesperado, porque eu falei, meu Deus, vamos fazer esse filme. Eu, 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 eu... Aí acabei batendo na porta da produtora e perguntei, vocês já têm diretor? Aí eles falaram não. Aí eu falei, agora vocês têm, porque foi meio cara de pau. Vocês gostaram do filme? Gostaram. Então chama a galera pra ver. E os amigos meus já tá vindo. Já? Vamos ver de novo, então. Vou saber várias vezes. Valeu, galera, valeu. Obrigado, André, mais uma vez. Todo mundo fazendo igual o Cascão no filme? Valeu. Um, dois, três e... Valeu!